Olá pessoal, estamos nos preparando aqui para fazer a instalação dessa cisterna Infelizmente ela não passa nesse corredor Então nós tivemos que chamar aí o caminhão MUC para fazer o estamento dela Então nós vamos estar mostrando aí para vocês a retirada dela aqui e a instalação dela O caminhão MUC já está posicionado E aqui já foi colocado, ela já está aqui dentro Aí pessoal, bem na hora da escavação começa a chover Só alegria, imagina um barro desse aqui com essa chuva Mas tudo temos que agradecer a Deus por tudo Então vamos esperar a chuva passar E aí 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 Acabamos de finalizar Ali a instalação onde ficou a cisterna E agora é só fazer o acabamento com a grama.